Olá galerinha que assiste o nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Jefferson e na receita de hoje nós vamos mostrar para você um pão caseiro fácil e delicioso. Nós temos várias receitas de pães aqui no nosso canal, então se você quiser, dá uma olhada neste card aqui que vai mostrar uma playlist com vários pães caseiros que nós fizemos aqui no canal. São vários pães deliciosos. Então, sem muito papo, vamos aprender a fazer esse pão caseiro. Vamos lá! Muito bem amigos, para a gente fazer o nosso pão, nós vamos precisar aqui de um recipiente onde nós vamos colocar 1 kg de farinha de trigo. Ok? Então vamos adicionar 1 kg de farinha de trigo sem fermento. E aqui eu estou colocando 2 saquinhos de 10 gramas de fermento biológico seco para pães. Ok? Então cada saquinho são 10 gramas, totalizando 20 gramas de fermento biológico seco. E aí você vai ter que mexer bem para misturar o nosso fermento junto com a nossa farinha. Ok? Então mexa bem. E aí nós vamos poder adicionar os próximos ingredientes. Faça um pequeno furinho assim na sua farinha, uma pequena elevação, onde nós vamos adicionar aqui no meio 1 xícara de açúcar, 1 pitada de sal. Nós também vamos colocar aqui 150 ml de óleo ou pode ser 150 ml de manteiga ou margarina derretida. Tá certo? Se você preferir não adicionar o óleo. E aqui 2 ovos inteiros. Então nós vamos precisar mexer esses ingredientes. Só mexa eles. Ok? Não mexa com toda a farinha. Então depois que eles já estiverem mexidos legalzinho, nós vamos adicionar aqui 250 ml de leite integral morno. Ok? Não pode estar frio. O leite tem que estar morninho. E agora é só mexer tudo. Não precisa mexer com a mão. Apenas com a colher aqui já é suficiente. E você faz menos sujeira na sua cozinha. Então vamos mexer bem aqui para todos esses ingredientes se misturarem legal, para eles ficarem bem homogêneos. Então aqui não tem segredo. É um pão muito rápido. Depois que eu mexer tudinho, amigos, eu vou pegar aqui na minha mesa, vou jogar um pouco de farinha de trigo e vou colocar a nossa massa aqui em cima da nossa mesa. Porque nós vamos passar agora para a parte de sovar. Então, quando você for sovar, tem que sovar com as mãos. Se grudar um pouquinho, o que você vai fazer? Pega um pouco de farinha de trigo, joga em cima e começa a sovar a sua massa todinha. Tá certo? Pode sovar com a mão mesmo, que daqui a pouco nós vamos usar o rolo apenas para esticar. Mas na hora de sovar, tem que ser assim mesmo com a mão. Então, é muito normal ele grudar um pouquinho. Tá certo? Mas não exagera na farinha de trigo. Então, sovei a minha massa. Agora eu vou cortá-la em três pedaços iguais, que vão ser os nossos três pães. Vou fazer três pães grandes. Se você quiser fazer pequenos, aí vai ser do tamanho que você cortar. Então, vou jogar um pouco de farinha de trigo aqui na minha mesa. E esse primeiro pedaço, aqui com a ajuda, um pouquinho de farinha em cima, com a ajuda do meu rolo, eu vou esticar toda esta massa. Ok? Então, é necessário você esticar. Primeiro a gente sova, então a gente estica ela todinha, para depois enrolar ela de novo, para fazer o formato do nosso pão grandão, nosso pão fofinho. Pensa num pão delicioso. Tá certo, amigos? Então, aqui já era. Já estou terminando de esticar ela, com a ajuda do meu rolo. E agora nós vamos apenas enrolar ela, para fazer o formato do nosso pão grandão, nosso pão fofinho. Então, começando dessa pontinha, nós vamos enrolar ela bem devagarinho. Então, se ela grudar um pouquinho, é normal. Ok? Continue enrolando, não precisa ficar adicionando mais farinha agora. E aí nós temos o formato do nosso pão grandão. Dá uma olhada, amigos. Eita, que vai ficar show de bola esse pão. Aqui na nossa forma, a gente não precisa untar não, só joga um pouco de farinha de trigo, e aí você deixa o pão aqui descansando. Tá certo? Enquanto a gente faz os nossos outros pães. Então, vou fazer três pães, que foi três partes que eu cortei a minha massa. Ok? Então, isso aqui vai ser mais rapidinho. Só esticar, não tem segredo, amigos. Estica com a ajuda de um rolo. Depois que você esticar tudinho, o segredo é você esticar bem. Quanto mais fina ela estiver esticada, melhor. Enrola ela bonitinho, e pronto. Coloca na forma. Aí estão os nossos três pedaços. Olha a distância que eu deixei de um para o outro. Então, vamos colocar aqui eles agora para descansar. E passado aí 15 minutos, olha o tamanho que eles ficaram. Eita, ficou grandão já, amigos. Agora é só levar ela no forno. No forno a 30 minutos, a 180 graus. E aí está o nosso pão. Olha só o tamanho que ficou esse pão. Pensa num pão bonito, amigos. Olha que delícia esse pão. Vou cortar um pedaço para vocês verem se ele realmente ficou fofinho. Então, vocês têm que ver como que ficou a consistência desse pão, amigos. Olha, show de bola. Dá uma olhada. Fofinho, parece uma esponja. Muito, muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse pão. Se você gostou, você já sabe. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.